É um prazer enorme, primeiro a gente tá aqui, né, tá participando com esse grupo, que eu sou fã desde Novo. E a música que a gente vai fazer agora, ela se chama Um Grande Amor. E quando eu tinha meus 16 anos, eu conheci essa música. Agora eu não sei quem que é mais velho, seria eu sem a música. Brincadeira, mas foi uma, desde quando eu conheci essa canção, eu me identifiquei. E foi um momento muito bom da minha vida, porque eu tava começando a conhecer a Deus. E ela fez com que esse processo de conhecer a Deus fosse mais rápido pra mim. Então, da mesma forma que foi comigo, que foi com o Juscelino, que possa ser com o seu coração também. Você administra isso em você, você ouvir uma canção e fazer dela no seu rumo, fazer dela no seu seguimento. E essa canção fez parte da minha vida e faz até hoje. E hoje eu tenho o prazer de cantar. Sempre. Vamos lá? As vezes você senta e então você pensa que eu te amo. E hoje eu te amo. Te amo, eu ainda estou de braços abertos. Me clamo, que contigo e sempre perto de mim, que sou luz, meu nome é Jesus. Quero me liberar, meu pobre coração, meu pobre coração. Quero me libertar, quero te encontrar, falar do teu amor Que é maior do mundo, ninguém nem o segura, esquece desse pobre pecador Senhor, meu coração está aberto E cada vez te sinto bem mais perto Coração aberto Até o fim Pra ter Jesus dentro de mim Vai, Jusceline! Senhor, meu coração está aberto E cada vez te sinto bem mais perto Coração aberto Coração aberto Até o fim Até o fim Pra ter Jesus dentro de mim Coração aberto Coração aberto